Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem Estou trazendo para vocês hoje um sabor delicioso de geladinho gourmet Doce de leite com amendoim Para você vender muito esse sabor, os seus clientes vão amar Então fique até o finalzinho do vídeo, já deixe aí o seu joinha Se inscreve no canal e ativa o sininho Vamos parar de conversa e vamos lá comigo fazer essas delícias? Para começar aqui, eu vou colocar doce de leite nos saquinhos Eu estou utilizando saquinhos 5x24 Vou colocar com a ajuda de uma colherzinha e esparramar por todo o saquinho Bem simples mesmo e o doce de leite pode ser da sua preferência Agora pessoal, a gente vai fazer a nossa base Eu coloquei 1 litro de leite integral aqui na jarra Vou colocar uma caixinha de 395 gramas de leite condensado Vamos colocar toda a caixinha Essa base é uma base gourmet, então ela serve para fazer vários sabores É bem simples, não tem segredo E a gente vai fazer pela jarra mesmo Vou colocar também uma caixinha de creme de leite de 200 gramas Toda a caixinha também Então vamos colocar agora uma colher de sopa rasa de liga neutra Liga neutra é esse pozinho branco que você acha em lojas de doces Lojas de artigos para sorveterias, atacadistas e supermercados E agora vamos colocar 3 colheres de sopa de leite em pó Eu estou utilizando aqui o leite ninho Mas você pode colocar o leite em pó da sua preferência 3 colheres de sopa Agora a gente vai mexer esses ingredientes pessoal Para dissolver bem E depois a gente vai acrescentar o último ingrediente Vamos mexer tudo muito bem Pode ser aí com o fuê ou com a colher Agora aqui pessoal, eu separei 6 paçoquinhas dessas E vou triturar elas com um garfo Bem grosseiro mesmo A gente vai triturar ela bem rapidinho Pronto pessoal, aqui eu já triturei Então a gente vai colocando aos poucos Essa paçoquinha triturada Vamos colocando e mexendo Para poder misturar bem essa paçoquinha Com todos os ingredientes Olha só, é bem simples Você pode bater no liquidificador Mas depois você tem que retirar a espuma Que dá bastante espuma Então aqui vamos mexer mesmo Depois de mexer muito bem Vamos colocar dentro dos saquinhos Que já estão com doce de leite Dessa forma aqui Então ficou pronto pessoal Esse sabor é delicioso Faça porque você vai vender muito Preço sugestivo de venda De R$2,50 a R$3 Mas você tem que calcular conforme os produtos Da sua região Eu espero que vocês tenham gostado Dessa dica Se você gostar Deixe aí o seu joinha Se inscreve no canal Se você não está inscrito Deixe aí nos comentários Também sugestões E o que vocês acharam Muito obrigado